E a gente termina com uma notícia que é motivo de orgulho para quem trabalha nesta emissora. A Empresa Brasil de Comunicação foi a instituição federal mais elogiada pelo público durante todo o ano de 2019, segundo dados da Controladoria Geral da União, a CGU. Entre os elogios recebidos no último ano, quase metade são sobre o nosso conteúdo jornalístico. Muito obrigada a todos vocês. É nossa obrigação transmitir conteúdo de qualidade para todos os brasileiros.